Salmo responsorial 25, 26 Tenho sempre vosso amor ante meus olhos Provai-me, ó Senhor, examnai-me Sondai-me meu coração e meu índio Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos Vossa verdade escolhi por meu caminho Não junteis a minha alma a dos malvados Nem minha vida a dos homens sanguinários Eles têm as suas mãos cheias de crime Sua direita está repleta de suborno Eu, porém, vou caminhando na inocência Libertai-me, ó Senhor, tendo piedade Está firme os meus pés na estrada certa Ao Senhor eu bendirei nas assembleias Tenho sempre vosso amor ante meus olhos